O que, na sua opinião, é invasão ou facilitação na participação, por exemplo, dos algoritmos na sua vida? A inteligência artificial, por exemplo, ela é vilão, mocinha? Responde isso que o mundo quer saber? É, então, mas esse tipo de colocação sempre é de um lado ou do outro, A ou B, você criar esses extremos, esses polos, eu acho que não dá para levar a vida desse jeito. Porque hoje a discussão é essa, a discussão, por exemplo, especificamente em torno da inteligência artificial é isso, facilita ou atrapalha, vai ajudar, vai facilitar a vida ou vai causar desemprego? É a mesma coisa que a gente voltar lá, sei lá quantos anos atrás e perguntar para os irmãos Wright ou para o Santos Dumont se eles se arrependem, cada um vai dizer, os americanos vão dizer que foram os irmãos Wright, os brasileiros vão dizer que é Santos Dumont, se arrepende de ter inventado o avião, já que depois se transformou no principal instrumento de guerra. Pô, mas... É o uso, né? Com a contrapartida, o avião se transformou também no principal transporte das pessoas para que a gente possa conhecer o mundo inteiro e com mais segurança. Então, eu não acredito muito nesses extremos, sabe? Eu acho que na nossa vida aqui, eu também já tive uma opinião muito firme em determinado momento na minha vida e hoje eu penso muito diferente daquele mesmo Marcos que pensava daquele jeito ali atrás. Então, eu acho que a gente tem que sempre analisar esse contexto maior, porque tudo que a gente faz lá na agência é sempre também pensando em que contexto a gente está inserido, como é que as pessoas com as quais a gente quer falar estão inseridas dentro desse contexto e aí como é que, obviamente, a gente pode criar uma relevância de uma marca com a pessoa. mas, assim, cara, eu tenho filhas e filhos e filho, filhas e filho. Você dizer para um adolescente que ele é melhor, é mais saudável, se ele não fizer algumas coisas, é muito difícil da adolescente ou do adolescente compreender, porque ele está no auge de fazer as loucuras e bobagens que ele quer fazer, como a gente também fez. Hoje é mais fácil para falar, olha, faça assim ou faça assado que vai dar mais certo. Mas é uma comunicação em que eu quero dizer uma coisa, mas eles estão recebendo de outra. Então, o que é invasão ou o que é provocação ou o que é, sei lá, evolução, eu acho que depende muito do contexto das pessoas e, óbvio, do intuito que você quer fazer aquilo, né? Porque eu estava ouvindo, engraçado você perguntar isso, porque ontem mesmo eu estava no podcast ouvindo uma psicóloga falando que hoje o principal vício da humanidade realmente não é nenhuma das drogas que a gente comenta, mas sim o celular, a internet e tudo mais. A conectividade, né? Eu só consigo conhecer mais e aprender mais o que a Jess faz e fala e eu absorvo um pouco desse conhecimento e começo a praticar na minha vida por conta dessa mesma internet ou por conta dessa mesma tecnologia. Tchau! Tchau!